Os mais velhos devem se lembrar do ICQ, o ICQ, que muito antes do WhatsApp, permitia bater papo com os amigos que estavam longe. Para quem é da época, é impossível esquecer o som peculiar das notificações. Pois saiba que o ICQ ainda está por aí e ganhou fôlego novo nos últimos tempos. Você pode baixá-lo no celular e no computador também. Quer saber como? Confira! Quando a internet começou a se popularizar ainda no fim da década de 1990, o ICQ foi um dos programas mais baixados. Como uma espécie de pioneiro dos mensageiros, ele era uma das únicas opções para as pessoas entrarem em contato com seus amigos de uma forma simplificada. Já nestas últimas semanas, graças às polêmicas envolvendo o WhatsApp, assim como o Telegram e o Signal, o ICQ voltou a estar em alta em algumas regiões. O programa também passou por diversas reformulações com o passar do tempo e hoje pode ser usado em PCs e celulares. O ICQ está disponível nos celulares com sistemas Android e iOS e pode ser instalado tão rapidamente quanto os seus concorrentes. Para conferir o passo a passo e matar as saudades, nós fizemos um tutorial completo e você pode acessá-lo na nossa sessão de dicas e tutoriais no olhardigital.com.br. E a Hyundai criou um robô controlado por inteligência artificial para oferecer serviços personalizados em um showroom da montadora. Chamado DAWI, o equipamento conta com ferramentas como processamento de linguagem, reconhecimento facial e recursos de mobilidade automatizados. Resumindo, o novo funcionário da Hyundai pode se comunicar de forma independente com as pessoas. Por enquanto, o DAWI está em fase de experiência no emprego. A operação piloto é realizada em Seul, capital da Coreia do Sul. E ainda sobre robótica. É muito bom ter um cachorrinho em casa, não é mesmo? Esses amigos peludos nos fazem companhia e até parecem entender quando estamos tristes ou alegres. Entendem mesmo, não é? Mas já imaginou um cão robô com essa mesma habilidade? Estamos falando do Koda. Ele foi criado para sentir emoções humanas. Vejam só. O melhor amigo do homem acaba de ganhar seu maior adversário. Uma versão robótica. Koda, cão robô dotado de inteligência artificial criado pela empresa de mesmo nome, pode interagir socialmente com seus donos, sentindo emoções humanas como tristeza e felicidade. O corpo desse simpático cyberpatch foi desenhado para lembrar o porte canino, mas seus componentes estão mais para um supercomputador. O robô conta com câmeras de profundidade 3D na frente, atrás e dos lados, e simula a movimentação de cachorros reais. Em seu focinho, Koda tem um display de alta resolução e uma câmera de 13 megapixels, capaz de tirar fotos de alta qualidade. Ele ainda conta com microfones espalhados pelo corpo para reconhecer vozes, com uma precisão de 97% de acerto. Para os apaixonados por tecnologia que estão pensando em adquirir um companheiro futurístico para chamar de seu, o cão robô ainda tem uma vantagem sobre a concorrência, preço abaixo do mercado. Ainda assim, é claro, um pouco caro. A empresa comercializa unidades a partir de 45 mil dólares, ou 240 mil reais, numa conversão direta. Para se terem uma ideia, o badalado Spot, da Boston Dynamics, custa algo em torno de 74,5 mil dólares, ou alguma coisa na vizinhança de 400 mil reais. Mai, vai ser pronta a dew do que além da mostra. Olá, o anteprote, certos mil do mercado, Ai, imagina por mim... É o quão é igual que... E o que é que você smells... É omoso... É o que significa? É o o que eu renuno,